Prepara pra pular Se quiser brincar, dá-me nada a te entender Xareça de balada, bucha que é teu No passeio dessa te embalada, minha princesa Vim aqui para mostrar, tô lendo a dar de desejo Xareça de balada, bucha que é teu No passeio dessa te embalada, minha princesa Viver, valer, o sonho levar De Paragônia pra lá, vem dizer que é amarelo Viver, valer, o sonho levar Prepara, um, dois, zumbi Leva, 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 leva no te mal Brinca e se quiser brincar, tô gostando de saber Que eu passei no seu sorriso, você me vê Que tolice é o destino, nem tira pé Hoje tem o slávio de favo, por favor ainda não sei O ador vem, tira o vestido, o sonho vem Viver, valer, o sonho levar De Paragônia pra lá, vem dizer que é amarelo Viver, valer, levanta as mãos que tá feliz Quem tá feliz, tira o pé no chão Leva, 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 não te mal E hoje, sou feliz é de se ver Com dinheiro sem dinheiro Eu me vi nem ferrei E hoje, sou feliz é de se ver Com dinheiro sem dinheiro Leva, 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 não te mal Leva, 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 não te mal Leva, 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 não te mal Leva, 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 não te mal